A Luciana, a vacina para alergia tem contra-indicação? Luciana tem, tem contra-indicação sim, tá? Primeiro que a vacina da alergia tem que ser feita de forma específica. Você precisa do teste alérgico, você precisa comprovar que você tem sensibilidade àquela substância e fazer então a vacina da alergia. A vacina da alergia, ela tem contra-indicações assim, muito poucas, né? Você tem uma doença, uma asma grave, por exemplo, a gente não indica a vacina da alergia. Você tem alguma doença reumática em atividade, não a doença reumática controlada que nunca mais você teve, mas uma doença reumática em atividade, ela tem a contra-indicação dela também, você não pode usar. Você tem alguma doença, alguma imunodeficiência, por exemplo, o HIV. Então, pacientes com HIV a gente também evita usar. Não é uma contra-indicação absoluta. Inclusive, tem até um vídeo nosso que eu explico muito bem detalhadamente essa questão do HIV, tá? Tem linhas de pensamento que acham que se a carga viral ela zerou, o paciente sim pode fazer o tratamento com a vacina da alergia. E também se você toma beta-bloqueadores em grande quantidade. Não aquele beta-bloqueadorzinho bobinho que você toma para controlar a pressão arterial e a frequência cardíaca, não. Mas em grande quantidade. Você precisa beta-bloquear seu coração. E não é pela questão do beta-bloqueador, mas é pela questão, se você precisar usar uma adrenalina por causa de um efeito colateral beta-bloqueador, essa adrenalina não vai funcionar adequadamente porque os receptores beta vão estar bloqueados por causa do beta-bloqueador. Então, só vai funcionar o receptor alfa, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E se você também tiver hipersensibilidade a um dos componentes. Ou seja, você tem uma hipersensibilidade a um dos componentes, o acro, a poeira, o mofo e passa muito mal com isso, entra em choque anafilático, anafilaxia, fica todo vermelhão. Ou seja, tem falta de ar, aí a gente contraindica o uso da vacina. Mas são só essas pequenas contraindicações. Lembrando que a imunoterapia de alergia é muito segura. É uma das técnicas mais seguras que existem, tá? Você pode ficar tranquilo em relação ao uso da imunoterapia. Para vocês terem uma ideia, nós já atendemos 400 mil atendimentos em nossas unidades do Brasil sem alergia. Nunca tivemos um caso grave de reação à vacina. Porque você precisa fazer a vacina de forma responsável. Você não pode simplesmente começar com altas concentrações do alérgico para o paciente e fazer uma vacina também que não tenha validação pelo teste alérgico. Essa vacina precisa ser específica. Entendeu? Você precisa ter a positividade no teste alérgico para que então você faça a vacina da alergia específica relativa ao teste alérgico. E quando você faz um processo de indução, onde você começa com uma concentração pequena e vai acostumando o organismo, vai induzindo o organismo, vai dessensibilizando o organismo aos poucos, a chance de desenvolver a reação colateral à vacina é muito pequena. Quando desenvolve, não é nada demais. Então assim, é até estranho porque eu tenho que comprar, é obrigado por lei, eu comprar adrenalina lá nas clínicas. E não vende 3, 4, 5 campos de adrenalina, não. Vende uma caixa com 300. Aí eu espalho essas adrenalinas por todas as clínicas para todos nós termos. Nós temos também todo o material de ressuscitação cádico-pulmonar caso aconteça algum problema. Mas eu vou te falar uma coisa, dá até pena. No final, quando acaba a validade, eu tenho que jogar as adrenalinas todas fora. Todas fora. Dá pena e dá alegria também, né? Dá alegria porque não precisei usar aquilo. Mas dá pena porque eu poderia ter comprado muito menos adrenalina, né? Poderia ter comprado talvez uma caixazinha com 10, com 15, já seria suficiente para a gente poder ter lá e atender as exigências da Anvisa e da Vigilância Itália. Entendeu? Então é esse o problema. Aí eu tenho que pegar aquela caixa com 300 adrenalinas que eu compro, gasto um dinheirão naquilo, distribuo em todas as clínicas e chega no prazo de validade. Ó, pessoal, descartavam, descartavam, compram outra casa. É isso aí. Tá bom? Então eu tenho um apelo aqui à indústria farmacêutica que eles façam quantitativos menores para clínicas, né? Porque a gente não precisa de tanta coisa como um hospital precisa, né? Tá bom? Então é isso. Então fique tranquila. O único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o seu organismo a não ter mais o problema é a vacina. E a vacina de alergia tem ajudado muito nessas crises de coronavírus. Não que ela venha a combater o coronavírus, mas que ela mantém você estável. Ela mantém você sem o problema em atividade, sem a inflamação. Isso é muito importante. Nesses momentos de coronavírus, a gente não pode adoecer. A gente tem que ficar controlado, estabilizado, sem doença. Porque se o coronavírus pega um corpo não doente, ele não encontra um terreno fértil para poder se multiplicar e poder complicar. Então, pessoal, você que faz vacina de alergia, você que faz medicação para alergia, você que faz medicação inalatória para asma, não pare. Você que faz remédio para o nariz, para a rinite, não pare. Você precisa continuar. Tá bom? Porque o organismo vai encontrar, o coronavírus vai encontrar um muro, uma barreira. Ele pode transpor essa barreira? Pode. A vacina de alergia não é específica para o coronavírus. Mas, certamente, ela vai deixar o seu organismo muito mais fortalecido e fazer com que você não complique com as complicações do coronavírus. E lembrando também das vacinas imunizantes, da gripe, da pneumonia, todas elas, né? Que depois você pode ligar para o nosso teleatendimento, 2199-374-2042, e se informar com nossos profissionais a respeito dessa vacina. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Muito obrigado pela sua pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.